Olá, gente! Como vão? E aí? Estão bem? Se cuidando ainda? Não acabou a pandemia? Fiquem em casa. Vamos para as nossas aulas de Sociologia. Eu sou a professora Aline e a gente já está na aula 24. O nosso tema hoje é o trabalho nas diferentes sociedades. Não esqueçam de ir no Classroom, fazer o exercíciozinho para ganhar presença e é isso. Bom, estamos na aula 24. Hoje vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de trabalho. E botei aqui que nas aulas anteriores a gente falou principalmente sobre cultura. Então, todo esse ano aí, do segundo ano, segunda série do Ensino Médio, a gente estuda muito cultura, que é mais na parte de Antropologia, das três áreas das Ciências Sociais e tal. E aí, então, a gente estava bem focado nessa parte da cultura, vários povos, e agora a gente vai mais para a parte do trabalho. Nessa aula ainda tem bastantes aspectos culturais, na verdade, sempre, né? A cultura está sempre arraigada e a gente sempre vai falar disso. E aí, as últimas aulas a gente falou sobre formação étnica e social do povo brasileiro. E aí, matriz cultural indígena e matriz cultural africana. Então, matrizes que fazem parte dessa formação étnica e social e a gente reforçou vários saberes e símbolos desses povos e que eles existem e que a gente precisa respeitar e conhecer o quanto eles são importantes e várias questõezinhas. E vamos, então, para hoje, que mudamos um pouquinho de assunto e, ainda com a perspectiva da cultura, né? Nós vamos entrar na temática do trabalho, porque hoje a gente vai falar sobre o trabalho nas diferentes sociedades. Se a gente está falando de diferentes sociedades, estamos falando de diferentes culturas. A gente vai focar, principalmente, na sociedade nossa, moderna e tal, e aí, sociedades tribais e aí um pouquinho de histórico, né? Como que era o trabalho lá nas sociedades feudais. Para que existe o trabalho? Quem o inventou? Seu significado é semelhante nas diferentes sociedades? O que vocês acham sobre isso? Trouxe só umas imagens de diferentes trabalhos, né? Trabalho na roça, trabalho no computador, trabalho na construção, trabalho indígena. E aí, o que vocês acham? Se o trabalho é muito parecido ou não? O significado disso, né? Então, poderíamos dizer que o trabalho existe para satisfazer as necessidades humanas. Desde as mais simples ou materiais, como as de alimento, vestimento e abrigo, até as mais complexas ou imateriais, como as de lazer. E se o trabalho existe para satisfazer as necessidades, fomos nós que os inventamos. No entanto, essa atividade humana nem sempre teve a mesma organização, o mesmo significado ou o mesmo valor. Então, aqui a gente tem uma coisa importante. Distinção entre necessidades, né? A gente tem necessidades materiais ou imateriais. Materiais seriam essas, né? Simples e que assim a gente fala, meu Deus, é muito necessário. Que é ter roupa, abrigo, comida, essas coisas. As imateriais são as questões mais relacionadas ao lazer, até crença. Tipo, a gente gosta de se vestir e... A gente precisa se vestir, mas a gente gosta de um tênis de determinado jeito, que é um pouquinho mais caro do que o mais simples, digamos assim. Então, isso já entraria nas mais complexas, nas imateriais. Mas também lazer. Então, a gente tem uma música do Arnaldo Antunes que é A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E é basicamente isso. Então, nessas necessidades imateriais, tem lá lazer, cinema, música, livro, né? Várias coisas. Então, a gente trabalha pra satisfazer as necessidades. E como a gente sempre ouve, né? A gente trabalha porque precisa. É basicamente isso. E aí, só que essa atividade de trabalho, né? Nem sempre foi igual ou nem é igual em todos os lugares ou em toda a história. Bom, em nossa sociedade, a produção de cada objeto envolve uma complexa rede de trabalho e de trabalhadores. Exemplo, o pão. Então, vamos falar um pouquinho da produção do pão. Tudo que envolve, por exemplo, um pãozinho. Todo mundo já comeu pão, deve comer pão, algum tipo de pão, compra pão, faz pão. Então, vamos lá. Então, os ingredientes para fazer um pão são trigo, sal, água e fermento. Basicamente, né? Então, pra ter o trigo, primeiro vai ter que ter o plantio. Então, todos os trabalhadores que plantam é a colheita, né? Em colher e tal. Aí, precisa ter os moinhos, então o maquinário, as pessoas que trabalham nos moinhos e tal. Aí, a comercialização. Então, pra sair disso, ir até as panificadoras, mercados, etc. E embalagem, nananana. E no sal, né? Tem que ter a retirada do mar, né? Aí, nossa, isso é bem complexo, né? Envolve bastante coisa. E aí, precisa ser processado, embalado e depois tudo o resto que já tinha. Comercialização e tal. Aí, precisa de água, né? Então, a água também precisa ser captada, tratada e distribuída. E isso envolve um processo gigantesco. O fermento, eu já nem coloquei, porque daí ia ser mais um processo complexo desse. E além disso, a gente precisa de máquina, forno, energia. Então, pra funcionar o forno, tem que ter ou energia elétrica e muito trabalho envolvido nisso. Ou carvão, por exemplo, e várias outras coisas. E aí, a padaria, todos os trabalhadores da padaria, nananana. Então, tudo isso vai ser envolvido pra fazer um pãozinho. Essa complexidade da produção é uma característica da nossa sociedade. É isso. Vamos de quiz. Qual das seguintes afirmativas estão corretas? Estão, isso. Está correta, né? Letra A. O processo de trabalho envolve uma rede complexa de produção em todas as sociedades. Ou letra B. O trabalho existe para satisfazer as diversas necessidades humanas, sejam simples ou complexas. Qual é a resposta? O processo de trabalho envolve uma rede complexa de produção em todas as sociedades. O processo de trabalho envolve uma rede complexa de produção em todas as sociedades. A alternativa correta, letra B. O trabalho existe para satisfazer as diversas necessidades humanas, sejam simples ou complexas. É isto, e ali está errado quando diz que o processo de trabalho é complexo em todas as sociedades. É diferente, a gente vai ver um pouquinho, né? Tá, mas o processo de trabalho, então. Para resolver as suas necessidades básicas, o ser humano vai se apropriando da natureza, estabelecendo relações e criando novas necessidades. Por exemplo, para construir um banco de praça é necessário você, um ser humano, o conhecimento, a natureza já modificada, a matéria-prima e os instrumentos, máquinas, ferramentas. São necessários todos esses elementos para que o banco seja construído. Tendo, então, uma unidade que permite que você produza. Então, mais ou menos o exemplozinho do pão, né? Para produzir um banquinho de praça, a gente precisa de várias coisas. O primeiro é o ser humano, que vai pensar nesse processo e tal. E aí vai ter que ter o conhecimento de como fazer o banco. E a natureza já modificada, né? Que é a matéria-prima. Então, você vai fazer um banco de madeira, essa é a matéria-prima, né? Que é já a natureza modificada. O trabalho é muito caracterizado pela sua capacidade de modificar a natureza. E aí, os instrumentos, máquinas, ferramentas e tudo mais que você vai precisar, né? Então, para resolver essas necessidades, a gente se apropriou da natureza e vai criando novas necessidades. Então, você tem um banco e daí você quer mais um, você tem uma geladeira, mas você ainda quer um freezer. Então, você vai criando novas necessidades a partir disso, tendo que trabalhar mais para produzir e tal. E já vamos de atividade. No mundo capitalista, a produção de bens e serviços que atende as necessidades da sociedade foi um marco significativo na organização das relações sociais de hoje. O processo produtivo é composto por três elementos principais, que, quando associados, permitem a funcionalidade do sistema capitalista de produção. Sobre esses elementos, é incorreto, incorreto afirmar que... Então, pensem aí. 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 O que está incorreto? É a letra C. Os recursos naturais são importantes para o processo produtivo, mas apenas para suprir as necessidades materiais. Então, esse tinha que pensar um pouquinho, né? Mas as outras alternativas eram meio absurdas, tipo, absurdas não, eram certas, né? Não tinha nada de errado. E essa aqui ia trazer essa questão de que o processo produtivo é apenas nas necessidades materiais. E não é, mas em materiais também, né? Nas questões mais complexas que a gente falou. Bom, e agora a gente vai entrar na produção nas sociedades tribais, que vocês vão ver que vai mudar um pouquinho. Mas eu queria focar aqui nesse termo de sociedades tribais, né? Já que a gente não saiu do enfoque da cultura 100%. Então, aqui nessa análise sociológica, a gente está usando esse termo sociedades tribais para caracterizar, né? Umas sociedades que são diferentes das sociedades ocidentais e tal. Mas a gente não pode usar mais o termo, por exemplo, tribo indígena, tá? A gente fala povos indígenas e tal. Porque é um termo estereotipado e tudo mais. Então, vamos lá. Para as sociedades tribais, é um estudo não tão atual assim, mas que ainda faz sentido. Vai estar explicadinho. Vamos lá. O antropólogo Marshall Salins desenvolveu estudos sobre o mundo do trabalho nas sociedades em que chamou de sociedades da abundância ou do lazer. Já veremos por que isso. Então, esse texto, esse estudo é da década de 70, mais ou menos. Essas sociedades tribais, em geral, sociedades indígenas, anterior ao contato com a civilização, não são estruturadas pelo trabalho, tal como é definido em nossa sociedade. Então, antes do contato com a civilização. Por quê? Porque aqui a gente está pensando mais em sociedades tribais aqui, principalmente sociedades indígenas, que ainda utilizavam apenas as suas tradições, não estavam tão imersos aí nessa troca de costumes e tal, e trabalhando, porque hoje as populações indígenas trabalham também em todas as áreas, como a gente já viu na aula de matriz cultural indígena. Então, pensando mais ou menos nisso, tá? Nelas, todos fazem quase de tudo e existe uma integração entre a obtenção daquilo que é necessário para a sobrevivência por meio da caça, da pesca, coleta, criação e outras esferas da vida social, como as festas, os mitos, os ritos, as artes. Atendiam suas necessidades materiais e sociais plenamente, dedicando um mínimo de horas diárias ao trabalho. Então, não era uma coisa diferente, assim, ah, eu vou sair e trabalhar agora. É tudo relacionado à vida social, né? Dedicavam um mínimo de horas, porque o que fosse trabalho mesmo, tipo, eu tô indo ali caçar e pescar, era pouco tempo, não era tipo oito horas de trabalho, entende? E aí, não servia só para isso, né? Eu vou caçar, mas vai ter todo um ritual nesse processo, então tá envolvido religião e tal. Por exemplo, os Yanomamis da Amazônia dedicavam pouco mais de três horas de trabalho por dia. Então, a gente tem uma imagem ali, simplificando, são os Yanomamis da Amazônia, preparando a propunha para a festa. Eu trouxe essa imagem também para vocês na aula de matriz cultural indígena, e representando, é de 2003, representando um pouquinho como que é esse formato de trabalho. A terra tem um valor cultural na medida em que dá seus frutos aos homens, e os homens têm uma grande intimidade com o meio em que vivem. Assim, o trabalho é integrado às outras atividades do dia. Isso que eu disse para vocês. Essas sociedades trabalham para viver, prover festas, presentear. Nunca mais que o necessário. A labuta não é um valor em si, não é algo que tem preço. Não se opõe ao lazer, não está separado cronologicamente, hora de trabalhar. Não acontece em um lugar especial, nem se desvincula das demais atividades sociais, religião, política, educação, entre outras. O significado desse trabalho nunca está em acumular, investir ou ostentar. Então, basicamente isso. Existem formas de trabalho diferentes da que a gente conhece, da que a gente vive, né? Então, um trabalho atrelado à vida social, em suas várias esferas. E é isso. Não tem o objetivo de acumular, né? A gente vai trabalhar aqui, e a gente vai comer o que for preciso, vai usar nas nossas festas, presentear. Mas a gente não precisa investir em nada com o fruto do nosso trabalho. Vamos de atividade, então. Aponte a alternativa que não corresponde a uma característica do trabalho nas sociedades tribais. Respondam aí. Eu vou fazer isso. Legenda Adriana Zanotto Qual a alternativa, então, não corresponde a uma característica do trabalho nas sociedades tribais? Letra A. O trabalho proporciona um acúmulo de excedentes que originarão as distinções de classe. Nada a ver. Errado, 100%. Vamos continuar. E aí, agora vamos pensar numa perspectiva histórica, tal, trabalho na sociedade feudal. Nas sociedades feudais, como no mundo greco-romano, havia os que trabalhavam, servos camponeses e os que viviam do trabalho dos outros. Senhores feudais e clero. A terra era o principal meio de produção e os trabalhadores tinham direito a seu uso fruto e ocupação, mas nunca a propriedade. Então, não sei se direito é tão a palavra certa aqui, porque, né, alguns eram camponeses e tal, e muitos eram escravos ali. Trabalhavam, fazendo trabalho escravo mesmo. E nunca os servos e camponeses teriam direito a essa propriedade. Eles podiam morar ali e a hora que o senhor feudal bem entendesse, eles teriam que sair, né? E aí, podiam usufruir também, né? Comer do que plantavam e tal. E aí, vocês devem lembrar dessas coisas, das aulas de história e tudo mais. Então, duas classes principalmente ali e os que viviam do trabalho dos outros senhores feudais e clero que recebiam disso. Tá, já vou explicar porque a gente está falando disso. Muitos trabalhavam em regime de servidão e os servos trabalhavam também na manutenção de estradas, entre outros serviços. Porque não era só ali na terra, eles faziam várias outras coisas. As atividades artesanais também tinham destaque nesse período, tinham organização rígida. E, então, além das terras, a gente tinha essa questão do artesanato, que era um pouquinho diferente daí. Da antiguidade até o fim da Idade Média, o trabalho não era elemento central. Então, é isso. Aqui, o trabalho não era elemento central das pessoas. Trabalhavam porque tinham que comer e tal. E aí, quem era importante não precisava trabalhar. Basicamente isso. Então, não era essa visão de trabalho dignifica o homem. Porque eram os menos dignos quem precisava trabalhar. Aí, tem uma imagenzinha aqui de como funcionava o trabalho na sociedade feudal, mas é mais para mostrar esse molde, né? Então, onde ficavam as terras, moinho, tananã, a parte em que eles podiam trabalhar. Aí, tinha a igreja, nananã. Vocês já devem ter visto em vários livros também essa imagem. Tá, e aí, tudo mudou. Vamos ver isso. As bases do trabalho na sociedade moderna. Com a emergência do capitalismo, o trabalho passa a ser considerado algo positivo. O que antes era considerado atividade torturante. Inclusive, a palavra trabalho vem do grego tripálion, né? Foi preciso convencer... Do grego, gente. Do latim. Que errado. Do latim. Foi preciso convencer as pessoas de que trabalhar para os outros era bom e que todos seriam beneficiados. A gente vai ver mais sobre isso na próxima aula. Mas é isso. Então, em determinado momento, as pessoas começaram a pregar para as outras que trabalhar é bom e dignifica o homem. Grandes mudanças na estrutura do trabalho tiraram a possibilidade do trabalhador conseguir a própria matéria-prima. Então, mudou muito a estrutura de trabalho e agora não era mais aquela coisa de o trabalhador pode usufruir ali do que ele está fazendo, mesmo que ele não tenha direito à propriedade. Comerciantes industriais que haviam acumulado riquezas passaram a financiar e a coordenar a produção de mercadorias. Surge o processo de manufatura, cooperação avançada, linha de montagem e maquinofatura. Então, antes o trabalho era mais individual, ali as famílias faziam as coisinhas e depois mudou para esse processo de manufatura com o nascimento do capitalismo e tal. Agora os trabalhos são coletivos, cada um faz uma coisa, isso que esses terminhos que vocês já devem ter ouvido significam. Então, cooperação avançada, trabalho coletivo e tal. E a maquinofatura, entram as máquinas e tal. E vamos de quiz. É, só para reforçar, na próxima aula e nas próximas, a gente vai se aprofundar nessa temática do trabalho, principalmente ali nas bases do trabalho, nas sociedades modernas. E aí, na próxima aula, principalmente, a gente vai ver como os clássicos de sociologia vão abordar cada um deles esse tempo. E aí, quiz. Qual das afirmativas contempla transformações do trabalho em sua passagem da sociedade feudal para a sociedade moderna? Letra A. Nas sociedades feudais, o trabalho era considerado um fardo e executado pelas camadas mais baixas da pirâmide social. Enquanto, nas sociedades modernas, o trabalho passa a ser visto com bons olhos. E letra B. A manufatura utilizada na sociedade feudal dá lado a maquinofatura nas sociedades modernas. O que vocês acham que está certo? A manufatura nas sociedades modernas, o trabalho passa a ser visto com bons olhos. A manufatura nas sociedades modernas, o trabalho passa a ser visto com bons olhos. Resposta, então, letra A. Nas sociedades feudais, o trabalho era considerado fardo e depois visto com bons olhos. A letra B está errada porque não tem manufatura ainda na sociedade feudal. É isso. Então, queridos e queridas, vimos nessa aula questões sobre o trabalho na nossa sociedade. Nas outras, entramos nas bases do trabalho nas sociedades modernas, que na próxima aula veremos como os autores clássicos da sociologia as descrevem. Espero vocês. Fiquem bem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.